Fala pessoal, hoje vamos trazer o guia do Campeonato Paulista 2ª Divisão 2024, o 5º e último nível do futebol de São Paulo. Você vai saber aqui os times, regulamento, vai conhecer os estádios da competição, grupos, vagas de acesso e muito mais. Você vai também saber onde acompanhar os jogos do seu time de coração, onde serão transmitidos os jogos da competição. Se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal, também deixa o like, ele é muito importante para o nosso trabalho. E se quiser apoiar financeiramente aqui o canal, temos os botões Seja Membro e valeu demais. Tornando-se membro, além de ajudar aqui o seu criador de conteúdo, você também vai ter acesso antecipado aos nossos vídeos. Também temos o nosso Pix, que é o nosso e-mail, golzaço88, arroba gmail.com. Agora bora deixar de conversa e trazer tudo do Campeonato Paulista da 2ª Divisão 2024. Solta a vinheta! Tudo definido para a 2ª Divisão do Campeonato Paulista 2024. Com 17 clubes, a Federação Paulista definiu o regulamento e também os grupos da edição de 2024. Lembrando que a competição é sub-23. O torneio terá início no dia 21 de abril e, além do título, dá duas vagas para a Série A4 do ano que vem. Após o conselho técnico realizado, a Federação Paulista de Futebol e os clubes definirão o sistema de disputa e grupos do Campeonato Paulista da 2ª Divisão 2024. A popular Bzinha, que a partir desse ano, passa a ser equivalente ao 5º nível do futebol do estado de São Paulo. Diferentemente dos 36 times da última edição de 2023, nessa temporada, apenas 17 agremiações vão disputar o título e os dois finalistas sobem para a Série A4 do próximo ano, que é o 4º nível paulista. As novidades ficam por conta da ausência do tradicional Mojimirim rebaixado na temporada passada e dos retornos do Arasatuba e do Olímpia ausentes no último campeonato e clubes também bem tradicionais no futebol do interior paulista. A 2ª Divisão, S-Tub 23, como dito, nascidos até 2001, tem início programado para o dia 21 de abril e a final deve acontecer em 29 de setembro. Conforme o regulamento, os clubes foram divididos em 3 grupos, sendo 2 grupos com 6 equipes e 1 grupo com 5, onde se enfrentarão em turno e retorno dentro das suas respectivas chaves, classificando para a 2ª fase os 4 melhores de cada grupo. Na 2ª etapa, os times serão novamente divididos só que em 3 chaves com 4 times, os 2 melhores de cada, além dos 2 melhores terceiros colocados, no geral, seguem adiante na competição e vão jogar a 3ª fase. 3ª fase, que terá as 8 equipes divididas em 2 grupos de acordo com as suas melhores campanhas. Os 2 melhores de cada grupo avançam para a semifinal. E a partir daí, a competição vai seguir em mata-mata, semifinal e a grande decisão. Um empate no placar agregado dará vitória à equipe de melhor campanha na somatória das fases. A competição poderá ser vista através dos canais da Federação Paulista de Futebol, aqui mesmo no YouTube. Vamos trazer agora os times, grupos e os estádios da competição. No grupo A, teremos as equipes do Arasatuba, que é de Arasatuba e joga no Ademar de Barros para 11.200 torcedores, mas está liberado para ali na casa de 7.000 torcedores. Teremos também a equipe da Internacional, que é da cidade de Bebedouro e vai jogar no Sócrates e Estamato para aproximadamente 15.000 torcedores. Teremos também no grupo A, a equipe do Fernandópolis, que é da cidade de mesmo nome e o estádio da cidade é o Claudio Rodante para aproximadamente 14.000 torcedores. Também no grupo A, teremos o Olímpia, que deve utilizar o Tereza Breda para aproximadamente 15.000 torcedores. Teremos também a equipe do Tanambi, que é de Tanambi e deve jogar no Alberto Victolo para 11.000 torcedores. E para finalizar as equipes do grupo A, temos o Tupan, que é de Tupan, que vai jogar no Alonso Carvalho Braga para 6.500 torcedores. No grupo B, teremos as equipes do Barcelona, que é de São Paulo e deve jogar no Nicolau Alayon, o campo do Nacional, para aproximadamente 10.000 torcedores. Teremos também o Colorado Caieiras, que é de Caieiras e vai jogar no Carlos Ferracini para 6.100 torcedores. Teremos a equipe do Flamengo, que é de Guarulhos, vai jogar no Antônio Soares de Oliveira para aproximadamente 14.000 torcedores. Teremos a equipe do Paulista, que é de Jundiaí, que já foi campeão da Copa do Brasil. Equipe bem tradicional e vencedora no futebol paulista e seu estádio é o Jaime Sintra, para aproximadamente 14.000 torcedores. E para finalizar as equipes do grupo B, temos a equipe do São Carlos, que é de São Carlos e vai jogar no Luiz Augusto de Oliveira para 10.000 torcedores. No grupo C, teremos as equipes do Atlético Mogi, que é de Mogi das Cruzes e vai jogar no Nogueirão para 10.000 torcedores. Também teremos o União Mogi, também de Mogi das Cruzes e vai jogar no mesmo estádio no Nogueirão. Teremos também a equipe do Ecos, que é de Suzano, vai jogar no Susanão para 5.200 torcedores. Teremos o Mantiqueira, que é de Guaratinguetá, vai jogar no estádio Dário Leite para 10.000 torcedores. Teremos a equipe do Mauá, que é de Mauá e vai jogar no Pedro Benedetti para 8.000 torcedores. E para finalizar as equipes da competição e também as equipes do grupo C, temos o Mauáense, também de Mauá, que vai jogar no mesmo estádio no Pedro Benedetti para 8.000 torcedores. Agora é com vocês. Fala aí para a gente quem será o grande campeão e também quem será a outra equipe que vai garantir o acesso para jogar a Série A4 do próximo ano. Se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal e não esquece o like. Já segue também o nosso trabalho nas outras redes sociais. Um abraço e até a próxima. Tchau.